Bom, então a ideia é o seguinte, como é que aquele nosso fluxo que a gente conversou ontem do corpo emocional vai chegando no corpo físico e impacta no corpo físico assim? O que que acontece? Primeiro a nossa bolha energética lá, o nosso manamaia-coxa começa a ficar com a nossa cerca de defesa menos capaz de queimar os fluxos invasivos. Aí ele passa para o planamaia-coxa e aquilo dali começa a perturbar como você se sente, mas você ainda não está doente, em um certo sentido. Aí você já não se sente bem, ok? No primeiro caso, quando está tudo bem, você vai naquele lugar e fala, opa esse lugar não é pra mim, melhor ir embora, certo? No segundo você fala assim, hum, alguma coisa que está mexendo comigo, mas não sei muito bem o que que é, certo? Chegou no planamaia-coxa. Quando chega no teu fígado, no teu cotovelo ou qualquer coisa assim, independente se é órgão ou se é lugar geográfico do corpo, a pergunta que a gente pode colocar é o seguinte, o que que é essa coisa que está acontecendo no meu corpo físico, pode anotar, o que que é essa coisa que está acontecendo no meu corpo físico, me obriga a fazer o que eu não estava fazendo? O que que é essa coisa que está acontecendo no meu corpo físico, me obriga a fazer o que eu não estava fazendo? O tipo, joelho ferrou, você precisa ir no fisioterapeuta, você precisa parar e abrir um espaço na agenda para você, não precisa ser uma coisa tão grossa, né, assim, ir no fisioterapeuta, mas isso pode ser entendido como parar de fazer as coisas que estava fazendo em excesso, ou então arranjar um tempo para cuidar de si mesmo, aprender a dizer não a um monte de coisa, entendeu como é que é a ideia? Um aspecto é, obriga você a fazer coisas que você não estava fazendo, certo? Outro aspecto é, te obriga a parar de fazer coisas que você estava fazendo. Então essas duas perguntas são muito importantes para a gente conseguir cavar um pouco mais do que que está acontecendo naquela fisiologia, psicologia. O que que o teu corpo físico está batendo na porta para você e falando, ó, isso daqui a minha psique não está boa, eu vou te mostrar, certo? Isso vale inclusive para machucados. Machucado também pode ser lido dessa forma assim, é, o que que a minha mente não está queimando ameaça o suficiente que eu estou chegando ao nível de me machucar fisicamente, certo? Antes da gente se machucar fisicamente, um monte de coisa tem que acontecer para o nosso campo áurico não defender a gente daquele perigo, porque tudo que existe no universo é um fenômeno probabilístico. Se o seu campo áurico está forte o suficiente, você se afasta, você não pega aquele avião, certo? Aquela informação, ela já passou no teu sistema. Aquele atravessar a rua ou qualquer coisa assim, isso tudo, se o teu campo áurico está bem alimentado de prana, ele conecta com aquilo e fala, putz, isso daqui, daqui a cinco minutos vai explodir, sai daqui, certo? Então, esse sentimento telepático, ele é também gerado a partir de muito odias no nosso sistema, de muita reserva de prana num nível mais sutil, ok? Até aqui. Então, por exemplo, você está andando de patins, você tem a sensação de que você vai cair e você não escuta. De repente, você esqueceu isso e logo em seguida você caiu, certo? E se o nosso corpo mental, que ele é maior, ele já caiu lá na frente, o Ian falou assim, olha, que tem uma chance muito grande de eu cair, só que leva um tempo até o nosso corpo físico chegar lá, certo? Só que no momento que ele chega, se você não está consciente de que aquilo ali tem uma queda, ou você para ou faz diferença, mas sim, probabilisticamente ali a chance de queda é alta. Entendeu qual é a ideia da coisa? Por isso que esse tamanho dos corpos é importante. Mas a pessoa está equilibrada com essa recepção dessa informação, porque quem vive no medo não pode considerar. É, mas assim, viver no medo significa que esse escudo de frequência já não está funcionando há muito tempo. Ok. Então, é assim, a pessoa que está fazendo as suas práticas espirituais, está se alimentando bem, está fazendo a vida harmoniosa, quando vem alguma coisa no campo energético ali, essa sensação não explicada, arracional, em certo sentido, você simplesmente respeita o medo. Você vai com vários batedores na tua frente, no teu campo mental, certo? Isso envolve um... Aquela pessoa, eu não estou sentindo o que, de repente, é para continuar por ali. Entende? Esse campo sutil. Então, quando a gente se machuca, ah, torcia o joelho, torcia o não sei o quê. Isso tudo é uma parte da nossa mente que está gritando por socorro, certo? E aí, a ideia é a seguinte. O primeiro aspecto é, o que eu fazia que eu tive que parar, e o que eu não fazia que eu tive que fazer, certo? Foi o que a gente falou antes. A outra parte é, o que essa parte do meu corpo expressa da minha mente? Então, por exemplo, o braço expressa a capacidade de ação no mundo. O ombro é a capacidade de ação no longo prazo. O cotovelo, no médio prazo. O punho, no curto prazo. A mão, no curtíssimo prazo. A unha, daqui a dois minutos. O que expressa essa parte do quê? Do corpo, o que que essa parte do corpo expressa da nossa mente? A perna expressa a nossa capacidade... Da nossa mente. Isso. A perna expressa a nossa capacidade de locomoção no mundo. O joelho. O joelho está dentro da perna, no sentido de que é a nossa capacidade de locomoção. Num longo prazo, na bacia, num médio prazo no joelho, num curto prazo no... Quanto mais prestidão, mais o tempo está presente. Ok? O joelho também é a nossa capacidade de suportar a carga. Quando põe muito peso nas suas costas, o seu joelho dobra. O joelho também é a capacidade de humildade. Quando a gente é uma pessoa mais humilde, a gente normalmente não fica com uma postura tão dura, tão enrijecida. Quando a gente não se dobra por conta de nada, a nuca fica dura, o queixo fica alto, o joelho atrai-se, os passos sonhos. Então, assim, existem algumas características menos... Como é que eu vou dizer isso? Óbvias. Você tem que ficar ali... O que será que representa o antebraço da pessoa? Como é que ela usa o antebraço? Em que situações tem que o antebraço é utilizado, etc. Porque isso não é uma regra geral, abstrata, pura e simples. Para cada pessoa, de repente, por exemplo, para mim, o antebraço, é uma coisa que eu uso para fazer uma terapia. Então, é um instrumento de trabalho. Então, ele tem uma função psíquica relevante, muito mais do que para uma pessoa que joga bola, sei lá, de repente. Entendeu? Então, a relação psíquica que desenvolve com aquilo, existe uma relação anatômica, mas existe também uma relação de dia a dia de uso daquilo ali. Por exemplo, um violonista vai ter uma importância muito maior para a mão, em termos de segurança financeira, do que para uma pessoa que trabalha como radialista. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A função que aquilo desempenha na sua psique não é uma coisa exclusiva da anatomia. Ela é uma coisa também relacionada ao que você faz na sua vida. Certo? Então, esse tipo de investigação, ele requer um certo grau de mente aberta. E pergunta sincera. Antes de você, tipo, bater o martelo, é válido você cogitar. Pô, mas essa pessoa, ela é uma esteticista. A face dela representa muita coisa para ela. É o cartão de visita dela, certo? Ah, essa pessoa é uma design de moda. Sei lá, como é que é uma design de moda? O que é mais importante no corpo é uma design de moda? A gente poderia supor que é a silhueta dela. Porque é como ela se mostra para as pessoas. Então, a pessoa dá muita importância em alguma coisa e essa design de moda vai e dá um estabefe no chão, que marcou uma parte grande do corpo dela. Você tem que ter um olhar não só, assim, o cotovelo representa isso, essa visão mais fechada, independente das pessoas, mas também do que é a pessoa no dia a dia dela, uma dona de casa. Aí vai e machuca o polegar, a pontinha do polegar. Aquilo não é nada, mas para ela que está toda hora lavando louça e mexendo com panela, aquilo dá um problema imenso na mente dela, porque é uma área muito sensível do sistema dela, em termos de uso. Entendeu? Qual é a ideia da coisa? É perguntar, o que é isso que você estava fazendo? Você teve que parar por conta desse machucado ou por conta desse mal-estar? O que é que você teve que passar a fazer? E qual é a relação psíquica que você consegue abrir em torno do corpo como expressão da mente? Essa que é a palavra fundamental. A mente se expressa através do corpo e ela muitas vezes pede socorro de uma maneira que a gente não consegue verbalizar. Nossa, mas eu vou falar uma coisa assim muito complicada, né? Calma, não estou dizendo que em 10 minutos é para você aprender uma coisa que você pode passar no mínimo uns 4, 5 anos pesquisando, e ir se aprofundando, e ir pegando as mães, etc. Isso é para informar, olha, essa perspectiva existe. O lado direito é mais de coisas objetivas, de coisas mais externas. O lado esquerdo é de coisas mais subjetivas, mais internas. A parte de cima do corpo expressa uma área, a princípio, mais de ação. A parte de baixo do corpo normalmente gera uma expressão mais de sustentação. Tem vários significados que ao longo do tempo você vai aprendendo e vai pescando. Certo? Mas não é uma coisa tão sistematizada num livro que você vai pegar. Isso vai ser lendo o livro aqui, testando, lendo o livro ali e testando. A pergunta é, a postura corporal também expressa o estado da mente e saúde? Podemos observar como está funcionando a sua fisiologia? Sim, isso no Ervido Mais Saúde 2 eu já falei um pouco que uma postura mais cafa é assim, uma postura mais rata é assada, uma postura mais frita é assim, certo? Uma postura tombada mais para um canto é uma coisa. Quando você está fazendo uma soterapia na pessoa e aí, por exemplo, ela fica com o rosto virado para um lado, o pé torcido para dentro, o pé torcido para fora, toda essa ideia de que o corpo fala é muito válido. Certo? Por que que isso acontece? Como a gente viu das membranas. Se uma parte do teu corpo está engessida, ela muda a estrutura anatômica. Por que ela está engessida? Porque ela está com a alma ali. Certo? E por que que ela está com a alma ali? Porque tem emoções também que não estão sendo digeridas na queima de sentido. Ficou claro ou foi rápido demais? Ficou rápido. Tá, eu vi a tua sobrancelha agora lá no teto. Então assim, o que que a gente falou? Bom, à medida em que tem material não digerido, aquilo vai enrijecendo as membranas e isso perde a capacidade da membrana de atuar saudavelmente. Certo? Qual é a causa dessa toxina? Entre outras, a mais importante é emoções não bem digeridas. Então, por exemplo, a pessoa que deita na maca, de barriga para baixo, e o pé direito representa mais o fígado, o esquerdo mais o braço. Se o pé não consegue ficar nessa postura e ele fica meio que para fora, isso mostra um alargamento ou um enrijecimento do fígado e do braço, respectivamente, do pé direito e do pé esquerdo. Mas pode ser do cólon também, ascendente e descendente. A ideia é, o corpo ele quando deita na maca, ele é para ficar assim, se não estiver saudável. Se ele fica com o cotovelo para baixo, já significa alguma coisa. Se ele fica largado demais. O yoga ele tem uma definição assim, o corpo saudável ele é para parar dessa forma. Qualquer forma diferente disso, que é assim, se não estiver um pouco assado, já é alguma coisa que você tem que se perguntar. O que que está de esquisito aqui? Teoricamente era para ser assim. Não é para você ficar neurótico em relação a isso, mas é para você ir construindo assim indícios. Você vai pescando, aí você olha o rosto da pessoa, você olha a forma como é que ela senta, você olha a forma como é que ela olha. O Ayurveda incorpora tudo isso nos guarda-chuvas de Vata Pitcafa. Então, a postura, ela representa um aspecto importante. O quanto a pessoa consegue manter a coluna alinhada, é um dos sinais de saúde. Quando eu estou dando o curso, a gente começa a falar. Começa a falar. Aí está todo mundo com o olho brilhando e ele cheio. Aí ele vai começando, primeiro ele perde o brilho. Aí depois ele começa a ir apagando, assim, fechando, etc. Isso tudo mostra o nível de plano no sistema da pessoa. Certo? Tudo bem até aqui? Por isso que a gente vai agora para perguntas e respostas. Para o corpo poder dar uma respirada. Só revisando, assim, a questão do tempo. Que você falou assim, quando acontece alguma coisa na unha. A questão de horas. Podia falar de novo disso? Então, a pessoa estava andando aí, deu uma topada, a unha encravou, não sei o que e tal. Isso é diferente de dar uma topada e ficar com o pé doído. Certo? Então, quanto mais para a ponta do meu sistema, mais o que está incomodando a pessoa está perto na linha do tempo. Tipo assim, ela está chegando no teu consultório. Ela sai do carro, bate a porta e a unha dela quebra. O que você pergunta para ela? Como é que está? Você estava falando com alguém no telefone? Você estava conversando com a pessoa no carro? O que você fez? Você não vai pesquisar assim, como é que está a tua vida há cinco anos atrás? Mas aí ela chega e fala assim, olha, eu tenho uma dor no ombro direito, que eu não consigo resolver. Já foi tudo quanto é médico e tal. Aí eu vejo o professor e falo assim, como é que você se vê profissionalmente daqui a uns quatro, cinco anos? Aí ela olha, está enfermo, assim, o que esse cara está falando? Está falando da minha dor no ombro. Não, assim, você profissionalmente se sente que nesse caminho que você está, você vai estar legal daqui a, sei lá, três, quatro, cinco, seis anos? Aí ela olha para mim. Não, estou com problema nesse sentido. Aí, tipo, a pessoa está em choque ali, num certo sentido, do que ela não esperava que pudesse ser uma relação tão coerente entre A e B. Aí você explica que existe uma relação fisiológica entre a mente, etc. e tal, e que a gente vai cuidar do ombro da pessoa, mas a gente não vai só passar uma pomada, etc. e tal. A gente vai ver por que a mente não está carregando aquele sistema de energia vital. Não está carregando de energia vital porque tem alguma emoção que está travada, alguma coisa que ela não está conseguindo resolver. E o corpo está expressando essa angústia emocional. E aí, quando acontece no joelho, é uma questão mais relacionada com o caminho que ela está fazendo, a direção que ela está tomando na vida dela. Pode ser. Não é isso. Ok, ok. Mas ela é. Você tem que abrir a cabeça. Não tem que ficar, assim, disponível para a energia daquela pessoa. Tá. Certo? Se isso, de repente, aparecer na tua mente, assim, pô, mas você tem dançado o suficiente? A princípio não tem nada a ver. Esse tipo de ação terapêutica telepática, você tem que estar disponível para o plano passar por dentro de você. E você perguntar. E não afirmar. Telepática que você diz é intuição? É intuição. É intuição, mas ela não é uma intuição no vazio. Ela é uma intuição escutando o que a outra pessoa está te dizendo. A outra pessoa está dizendo isso através do campo vibracional dela. Você está dentro do campo vibracional dela e você está se permitindo abrir a tua mente para aquilo daí. Não é uma intuição no sentido mais abstrato com o cosmos indefinido. Entendeu? É uma intuição... De sentir. Direcionada. É, direcionada. Aquilo veio da pessoa. Você está com a tua mente ali, assim, você está com aquela... Isso também pode ser feito à distância, assim, mas aí já é um outro papo. Mas a ideia é, na medida em que você começa a atuar com terapias mais sutis, você começa a refinar o seu campo de expressão terapêutica. Você passa a confiar um pouco mais na tua sensibilidade para perguntar à pessoa. E não para afirmar. Uma das piores coisas que eu acho que pode acontecer é você achar que só pelo que você sentiu, aquilo necessariamente é aquilo que é. Porque as frequências, elas não são tão radicalmente definidas. Elas são um campo de vibração que você pesca uma coisa, às vezes a pessoa está sentindo assim, eu estou com medo de que a minha planta morra. E esse medo dentro de você aparece, assim, como o medo de que chove amanhã. A frequência do medo está em comum os dois, mas aquela frequência, ela acessou o teu sistema através do chover amanhã. Você não tem que virar para a pessoa e falar assim, você está com medo que chove amanhã? Você tem que entender qual é a raiz energética daquilo assim. O que é o sentimento mais genérico? E, ó, é medo? Ah, e você está se expressando como de que chove amanhã. Que você não vai chegar no lugar certo, etc e tal. Mas pela outra pessoa pode sentir que a planta morra. Mas é medo. Tá? Só para pegar uma leitura menos previsão de erótico ou de jornal. Ok? Tá. Certo? E aí, então, eu acho que é legal assim, do terapeuta, fazer com que a pessoa reflita a respeito daquele assunto, né? Sim. Porque na verdade você está, de alguma maneira... Ah, emoção é uma coisa, mas a relação que tem que fazer é ela? É, no sentido de que você pode acender a luz, mas ela achar a chave é uma função dela. Não é o teu papel, assim, curar a pessoa, certo? Eu, normalmente, tomo muito cuidado quando a pessoa diz Ah, porque você me curou, ou qualquer coisa assim. Eu não fiz nada. Se alguém curou, aí com certeza foi o plano. Isso não quer dizer que o terapeuta não tem um papel de estar no serviço do plano. Mas curar mesmo, quem cura é o plano. E sem ele, a pessoa vai embora no mesmo instante. Ok? Tudo bem até aqui? Tá. E só pra fechar, então, aí tem a questão, não querendo se erradicar, mas aí, quando acontece, então, com a bacia, que está mais perto do corpo, é uma questão, pode ser uma questão mais... A longo prazo, ou mais a bacia também, você, assim, a bacia é o que te dá a estrutura pra sentar. A bacia é o que te dá a estrutura pra ficar em pé. A bacia é o que te estabiliza. A pessoa quebra a bacia. Você vai perguntar pra ela, você tem sentido muito estável na tua vida? Aí é mais direita ou esquerda? É mais profissional, mas também pode ser que a pessoa está com uma dificuldade em saber pra onde ela vai andar no longo prazo. Entende? Essa leitura energética, ela tem que ser feita de uma forma, assim, pisando em óculos. Porque você não está querendo descobrir uma forma de diagnóstico avançado e super especial e que você, a pessoa... Não, você está deixando o plano de se comunicar contigo. Certo? Você tem que... Pra isso ter um efeito legal, você tem que estar humilde ali. Olha, não sei exatamente o que que é. Eu só estou disposto a escutar se isso eventualmente for mostrado. Entendeu? É, da mesma forma que eu conversei ontem, assim, quando você vai conversar com um astrólogo, você tem que estar disposto a mergulhar junto com ele. Não exatamente ele ler o seu mal. É uma atividade que os dois precisam fazer juntos e com o intuito de trazer alguma coisa dali. Se não, fica uma coisa... Eu estou fazendo isso pelo teu dinheiro no final da sessão sem implanta. Aí perde a conotação de querer estar com o teu coração ajudando a pessoa. Ok? Respondi? Sim?